Buenas! Se tu gosta de Game of Thrones, tenho certeza que tu vai curtir esse vídeo. Se tu não gosta, tudo bem, é um vídeo de história, é um vídeo com bastante informação tri. Tu já deve ter visto ali no título, né? Guerra das Rosas, um assunto que me foi sugerido por algumas pessoas. O Matheus me sugeriu no Instagram, o Leandro, que é membro do canal, também me sugeriu. Então, cá estou falando sobre isso. Eu sei que esse tipo de assunto interessa muita gente, história, quando é relacionada com guerras, né? Primeira guerra, segunda guerra, período medieval e tal. Então, estou aqui para falar mais sobre isso. E também fiz um vídeo a recém sobre a Batalha da Grã-Bretanha. Esse vídeo é exclusivo para os membros da Realeza e do Império. Então, se tu quiser ter acesso a esse vídeo, assistir a esse vídeo, já está publicado, tá? Só tu precisa virar membro para assistir. Ali na descrição tem o link para virar membro e aí tu já tem acesso instantâneo à playlist com todos os vídeos exclusivos para os membros que eu já fiz aqui no canal, tá? E tudo mais que tem de benefício. Não é só os vídeos, né? Porque tem um mundo arel de coisa que tu tem acesso e depois tu vira membro. Então, faz favor, vai ali, saiba mais sobre isso. É bem baratinho e tu apoia o meu trabalho, tá? Mas vamos falar de Guerra das Rosas. O que tem a ver com Game of Thrones? Tu vai descobrir até o final do vídeo, eu imagino, tá? A Guerra das Rosas foi um conflito entre duas famílias britânicas, duas famílias inglesas, né? Porque ainda não era unificado, o Reino Unido ainda não era tão unido assim. Então, era só a Inglaterra que a gente está falando aqui nesse negócio. Era a casa ou a família, né? Mas chamada de casa mesmo, né? A casa, a família dos Lancaster e os York. Tá? Lancaster e York. Ambos eram descendentes do rei Edward III. E aí era um conflito para saber quem, afinal de contas, devia ser rei desse negócio. E aí era um pega e leva e rouba e mata por causa de uma coroa que vou te contar, vou contar mesmo, literalmente, que é isso que eu estou fazendo aqui, né? E aí por que o nome Guerra das Rosas? Porque cada uma dessas casas, dessas famílias, era representada por uma rosa de uma cor diferente. Tinha a vermelha, que era dos Lancaster, e a branca, que era dos York. Diz a lenda que cada um, cada pessoa que apoiava um lado da família, foi lá num jardim e pegou a rosa para demonstrar quem estava apoiando e botou no peito, né? Meio linha do sul, lembra do lenço branco, lenço vermelho e tal. Mas não foi bem assim no caso da Guerra das Rosas, tá? O nome Guerra das Rosas surgiu, na real, bem depois da guerra em si. Mas o nome está aí, a gente vai usar. Na verdade, é até chamado de Guerras das Rosas, no plural, porque foram vários conflitos por algumas décadas, tá bem? Em 1422, começando do começo, o rei, o Henrique VI, virou rei da Inglaterra. Ele não era um rei muito popular, ele acabou aumentando impostos, não tinha uma presença muito forte e tal, e não era o rei, sabe? Aí passaram-se algumas décadas, em 1453, ele ficou doente e não podia mais reinar. Aí quem reinou, então, em nome dele, ali, quem ficou de regente, de suplente ali dele, era o Richard, que era duque de York. Ele que reinou por esse tempo. Lembra bem desse cara? Richard, duque de York. Olha o nome aí, hein? E aí o Henrique VI melhorou, dessa condição que ele tinha, era mais uma condição mental e tal. Então ele melhorou e que voltou, então, ao trono. Mas aí o Ricardinho ali, né, o Richard, duque de York, já se acostumou, né, com o peso da corona cabeça e tal, disse, não, deixa que eu continue reinando aqui, pá, pá, pá. E aí ele disse, não, eu sou o rei, eu quero reinar. Não, mas eu quebrei um galho ali pra ti, agora tu me... Não, mas... Então, vamos resolver isso aí na base das batalhas. Então, vamos. Daí eles foram, aconteceu, então, a primeira batalha das Guerras das Rosas, que é a Batalha de St. Albans, em maio de 1455. E aí quem ganhou foi o Ricardinho, o duque de York. Então já tem aí um primeiro grande conflito com um grande twist na história. Um dos vários tantos que eu vou falar aqui pra ti. Cinco anos depois, que já tem um outro grande twist, que é os Lancaster, eles matam o Ricardinho, o que virou ali rei, então, né, do caso do lado dos York, tá. E eles mataram o Ricardinho. E aí, então, o filho dele é que assume o trono, que diz, não, então se meu pai morreu, ele era rei, então é o que vira o rei, né. Não é bem assim, assim, matou e virou rei, né. Então é o que vira o rei, e ele, então, vira o rei Edward IV, tá, em 1461. E ele acaba perseguindo sangue no zóio, né, acaba perseguindo os Lancaster, por ter matado o pai dele. E aí até a família real, agora deposta, né, no caso o Henrique VI, a esposa dele, a esposa dele, a Margaret d'Anjou, e o filho acabam indo pra Escócia, pedir arrego, tá, 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 ficar escondidinho lá e coisa e tal. E aí o Eduardinho ali, o Edward IV, continua sendo o rei por aqui. Porém, mais um twist, os York, do lado do Edward IV, começam a ter alguns conflitos internos. E ele acabou, isso até um dos motivos é porque ele acabou casando com uma mulher que não era de família nobre, ou não era de outra família real, de outro país e tal, né, não era nada estratégico esse casamento dele. que era uma coisa totalmente incomum pra aquele período, né, os casamentos sempre foram uma coisa mais, né, vamos, às vezes até quando era piar ali, casava já, né, arranjava o casamento pra estreitar os laços com outras famílias reais. E ele, não, ele casa com uma mulher que ele se apaixonou, olha só que absurdo, casar por amor, né, mas que barbaridade. Daí então ele casa com essa mulher e o pessoal ali a favor dele diz, mas eu sei o que era a cabeça, rapaz. O próprio irmão dele, na verdade, o George, que era duque de Clarence, ele ficou contra o rei, e acaba então se rebelando ali contra ele, tá? E aí o Richard Neville, um cara muito importante, tô jogando nomes aqui, mas eu quero que tu lembre desse cara em especial. O título do Richard Neville era Earl de Warwick, né, o Conde de Warwick. Então o Warwick, como eu vou sempre chamar ele aqui pra facilitar, ele muda de lado. E aí então vira uma panelinha. O George, duque de Clarence, irmão do Edward Carto, o Conde de Warwick, e a Margaret d'Anjou, a esposa do rei Henrique VI, no caso, do lado dos Lancaster, eles se unem e formam uma panelinha, o clube dos Lancaster ali. Eles atacam o país, tá? E forçam o Edward IV a deixar o trono. E ele acaba fazendo isso, deixa o trono, o Henrique VI volta pro trono. O Warwick, inclusive, é apelidado de Kingsmaker, o fazedor de rei, o criador de rei, porque ele sempre estava do lado que ia ganhar mais ali à frente, né? Então, por isso, Kingsmaker. Aí, em 1471, me acompanhe, o Edward IV, York, ele acaba derrotando o Henrique VI, acaba matando o filho do Henrique VI, no caso, o herdeiro ao trono, e ele volta ao trono. O Edward IV, né, volta a ser rei. E ele fica no trono até quando ele morre, em 1483. E ele morre, e quem assume, então, é o filho dele, que vira o Edward V, aos 12 anos de idade. Então, a coroa continua sendo dos York, né? Só que daí, o tio desse piá que assume de 12 anos de idade diz assim, não, mas pera um pouquinho, esse guri, vocês lembram, né, a mãe dele é aquela plebeia, aquela que não é de família nobre, aquela que não é de outra família real e tal. Então, esse guri não tem sangue nobre, não podia ser rei. Na verdade, não podia, não. Ele não pode ser rei. Então, eu que devo ser o novo rei. E ele, então, assume o trono, se coroa o rei, o rei Richard III, Ricardo III, se assim tu quiser. Então, ele pega os dois irmãos, no caso, o rei Edward V, o sobrinho dele, e o outro sobrinho dele, o irmão dele, que era o duque de York, e aí, deixa eles, leva eles para a torre de Londres. Diz, não, vocês vão ficar aqui, eu soube cuidados, e parará. E as duas crianças somem. Do nada, simplesmente, só ninguém nunca mais viu, e passou o assunto, pá, ok, sumiu, sumiram, os dois guris sumiram. Só anos depois, é que foi descoberta, a ossada de duas crianças, que acredita-se ser, que é muito provável que seja, dos dois príncipes, na torre, como eles são chamados, e essa história é contada, na torre de Londres, até hoje em dia, também. E aí, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Mais um twist. Então, os apoiadores do Edward V, desse guri de 12 anos, que foi morto pelo tio, claramente, disseram, não, mas aí é facotragem, Tipo, família, pá, né, a gente não quer mais apoiar o Ricardão ali, o Richard III, agora vamos, então, apoiar os inimigos dele, né? Então, vamos se voltar com os Lancaster. Enquanto isso, no lustre do castelo, os Lancaster, eles estavam também tramando suas coisinhas, né? Na verdade, a Catherine de Valois, que era a esposa do Henrique V, depois que ele morreu, claro, ela então se casa com um outro cara, chamado Owen Tudor, que é um nome bem familiar, né? Então, juntos, eles têm um filho chamado Edmund Tudor. O Edmund Tudor se casa com a Margaret Belfort, que era também descendente do Edward III. Lembra lá no começo que eu falei, né, que a briga das duas casas e tal, era de descendentes do Edward III? Pois então, ela também era descendente do Edward III, ela era uma mulher muito influente, tinha grande influência política. O Edmund Tudor e a Margaret Belfort, eles têm um filho chamado Henrique Tudor, que no dia 22 de agosto de 1485, dá fim às Guerras das Rosas, quando ele derrota o Richard III, na chamada Batalha de Bosworth. Então, depois disso, então, é que daí ele é coroado Henrique VII, Henrique VII, ele casa, inclusive, com a Elizabeth York, que era a filha do Edward IV. Lembra, né, que eu falei do Edward IV, e que ele tinha dois filhos e tal, e parará, parará? Pois é, ele também tinha uma filha, então, casa com a Elizabeth York, e então, as duas famílias se unem. E aí, nasce a Rosa dos Tudors, que é a união da Rosa Branca e da Rosa Vermelha. Eles têm quatro filhos, o Arthur, que eu até já falei no vídeo sobre o Henrique VIII, que era o filho mais velho do Henrique VII, o irmão mais velho do Henrique VIII, a Margaret, que acabou virando rainha da Escócia, quando ela se casou com o James IV, o Henrique VIII, e a Mary, que virou rainha da França, depois que ela se casou com o Luís XII. E conseguiu entender a relação de Game of Thrones, com Guerra das Rosas e tal? Se tu conseguiu, me explica, porque eu nunca assisti Game of Thrones, então, eu não consegui fazer nenhuma associação. Mas, me diz nos comentários, então, o que tu achou de relações, etc. E também, não deixa de explorar os outros vídeos que eu tenho sobre Henrique VIII, sobre a formação do Reino Unido e tal. Tem bastante vídeo de história, que eu tenho certeza que tu vai curtir. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Manda este vídeo também, para aquele teu amigo que gosta de Guerra, de Game of Thrones, de Guerra também, mas de Game of Thrones principalmente, e de História Britânica também, é claro, e que gosta de ouvir alguém falando sem parar, porque é isso que eu tenho feito nesse vídeo. Muito obrigado por ter assistido, e até o próximo vídeo. Tchau.